Olá, meu nome é Luiz Gustavo. Bem-vindo à minha casa em Belo Horizonte. Essa é a minha mãe, Manu, essa é a minha esposa, Kátia, e essa é a minha filha, Júlia. E esse é o André, que já é de casa. Na minha família, é sempre assim. A gente faz tudo junto e fala sobre tudo. Igualzinho o novo programa da Globo que vem por aí. Faz tudo junto, vamos pintar, minha irmã. Pode não. Em agosto, pode entrar, porque na Globo, o papo é de casa. Tá fininho, André. É, mano, eu tenho que colher a barriga, porque a televisão engorda, mano. Vamos que vamos.